Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a trágica história de Crona, o homem que destruiu o passado. Crona surgiu na revista Green Lantern Vol. 2, nº 40, de 1965, onde foi contada a sua história de origem, que posteriormente seria expandida na revista Green Lantern Vol. 4, nº 63, de 2005. Nossa história de hoje começa no planeta Malthus, planeta natal de uma raça alienígena imortal e inteligente, que conseguiu, por meio da ciência, desvendar aos poucos os maiores segredos do universo, como, por exemplo, controlar objetos com o poder da mente. Dentre diversos cientistas brilhantes estava Crona, um homem super inteligente que pretendia desvendar o maior segredo da ciência, a pergunta de onde viemos, destinado a descobrir como ocorreu a criação do universo. Criando uma máquina do tempo, Crona consegue viajar para o passado, mas por conta de um erro em seus cálculos, ele acaba apagando todo o passado do universo. Esse ato fez com que o mal entrasse em nosso mundo, infectando diferentes formas de vida. Por conta desse ato imprudente, os Malthusianos decidem deixar o seu mundo, se separando em diferentes grupos e indo para diferentes locais do universo, sendo os principais grupos os controladores e os guardiões do universo, que se mudariam para o planeta Ua. Tentando reverter a tragédia de Crona, os guardiões concentraram uma grande parte da magia de Ua em um artefato chamado Star Heart, expulsando-o em seguida para os confins do universo. No futuro, o Star Heart seria encontrado por Alan Scott, que o usaria para se transformar no Lanterna Verde. Com o mal tomando conta de todos os planetas, os guardiões decidiram criar uma tropa que traria a justiça, os Caçadores Cósmicos. Dessa forma, os Caçadores Cósmicos começam a perseguir Crona por todo o universo, e tentando escapar a qualquer custo, o cientista logo é encontrado. Usando a sua inteligência, Crona logo consegue derrotá-los, e reprograma seus sistemas centrais, para que realizassem uma carnificina no planeta Riot, no setor 666. Nesse violento ataque, apenas cinco sobreviventes já estaram, chamados as Cinco Inversões, que juntos formaram o Núcleo Terrorista Império das Lágrimas. Para cobertar o fracasso de sua tropa robótica, os guardiões decidiram banir os sobreviventes para o planeta Esmalte, os aprisionando. No futuro, o ódio pela chacina do setor 666 levaria à formação da Lanterna Vermelha, que seria utilizado por um dos sobreviventes chamado Atrostos, para criar a Tropa dos Lanternas Vermelhos, jurando vingança pelo ataque aos guardiões do universo, que na época era quem eles acreditavam que havia realizado o ataque. Capturado, Crona é julgado culpado pela chacina, sendo sentenciado pelos guardiões a viver pela eternidade, circulando o universo em uma forma de energia. Reconhecendo os perigos de terem uma força policial livre de qualquer emoção, os guardiões decidem abandonar os caçadores cósmicos, para usar o brilho verde energizado pela força da vontade, para criar uma nova força policial, movida pela emoção, a Tropa dos Lanternas Verdes. Mas essa não seria a última aparição de Crona, que após milhões de anos cruzando o universo, conseguiria deter a barreira dos guardiões, atacando os Lanternas Verdes Hal Jordan e Alan Scott. Usando todo o seu poder, os heróis finalmente conseguem detê-lo após muito custo, o transformando novamente em uma forma de energia. E tornando a ser uma forma de energia, Crona eventualmente adentra na realidade do poderoso Necron, e é transformado pela Antimatéria, tornando-se super poderoso. Indo até o encontro dos guardiões, Crona trava um intenso combate, em que dezenas de Lanternas Verdes acabam falecendo. Felizmente, a luta teria um fim quando Hal Jordan conseguisse fazer com que os Lanternas recém falecidos se rebelassem contra Necron, conseguindo dessa forma banir Crona de volta para o mundo dos mortos. Entretanto, Crona ainda retornaria em uma nova forma semelhante aos guardiões do universo, destinado a tomar todos os anéis do poder para si. Entrando em uma intensa luta contra a tropa dos Lanternas Verdes, Crona finalmente é derrotado por Hal Jordan, que o mata com uma poderosa rajada de energia. Sendo um dos inimigos mais fortes da tropa dos Lanternas Verdes, Crona ainda conseguiria retornar dos mortos, sendo completamente consumido pela antimatéria. Aliado aos controladores, ele ainda teria o seu poder amplificado, tornando-se uma ameaça para todo o universo. Para betê-lo, foi necessário a tropa dos Lanternas Verdes unir esforços com a Liga da Justiça, conseguindo dessa forma finalmente derrotar o poderoso e maléfico vilão. Aparecendo em algumas mídias, Crona se apresente como vilão principal na animação Tropa dos Lanternas Verdes, Cavaleiros Esmeralda, em uma aventura inspirada na revista Tales of the Green Lantern Corps nº 3. Mas e você, jovem herói? Você gostou desse vídeo? Você acha que o Crona é o maior inimigo já enfrentado pelos Guardiões do Universo? Ou você acha que é o poderosa entidade do medo, o Paralax? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escarapleche. Eu já fiz vídeos sobre outros membros da mitologia dos Lanternas Verdes e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. e você pode acessá-los